Então vamos falar sobre o Bitcoin após esse dump, será que a gente vai ainda mais abaixo? Eu vou mostrar para vocês tudo que eu estou de olho aqui agora nesse momento, então vamos dar uma olhada, não esqueça se você gosta dos conteúdos do canal, já vai aqui embaixo, aperta esse botãozinho do like que é extremamente importante. Então pessoal, o Bitcoin ontem foi para casa aqui dos 25.350 dólares mais ou menos aqui, está pegando uma região de suporte aqui dessa linha do meio dessa região, estamos dentro desse canalzinho de baixo aqui agora. Então a pergunta que fica agora para a gente é se é que a gente vai buscar zonas ainda abaixo dessa região dos 25.350 dólares ou a gente vai a partir daqui voltar a subir. Então eu acho que ainda é bastante cedo para poder definir isso, a gente tem algumas dias aí pelo menos para poder ver como o mercado vai sedimentar essas notícias que iam saindo aí também, tá? Mas ao meu ver também, essa queda do Bitcoin ontem foi muito responsável aí devido à alta do Open Interest que a gente teve. E também o mercado está muito otimista, o sentimento está muito ruim ontem, comentei ontem cedo lá no grupo VIP, também fiz a live para quem não assistiu, eu aconselho a assistir. Aliás, agora há pouco eu soltei também uma análise, um vídeo sobre altcoins, eu aconselho você a assistir também, vou deixar todos os links aqui importantes acima desse vídeo. Mas a questão é essa, pessoal, a gente teve nessa queda aqui, eu acho que o ponto principal que me fez, me motivou a comprar, eu comprei muito Bitcoin nessa região aí dos 25.400 dólares, por vários motivos. Os primeiros deles eu comentei para vocês há semanas, há semanas sobre essa região aqui, pessoal. Eu tinha esse trade, essas ordens posicionadas já de compra para o Bitcoin nessa região, compras no spot, tá? Então, porque a gente tinha aqui liquidez aqui no Highblock, nessa zona, exatamente a zona dos 25.400 dólares, onde o Bitcoin foi pegar aqui, tá? Então, não deixei de aproveitar essa oportunidade, a gente teve nessa zona aqui um absurdo, tá? Um absurdo, a gente pegar aqui o diário, vamos dar uma olhadinha no diário aqui, ó. No diário aqui, pessoal, a gente teve a quantidade de liquidações, olha isso aqui, olha isso aqui, pessoal. Mais de 90, praticamente 100 milhões de dólares. Deixa eu olhar aqui na Coin Glass aqui, vamos dar uma olhadinha na Coin Glass aqui, ó. Coin Glass, 24 horas, 120 milhões de dólares aqui em liquidações, sendo que de long aqui foi de 100 milhões de dólares, né? Então, é praticamente correto aqui que o trade TRDR está mostrando. E a gente teve aqui, ó, pasme, pessoal, pasme aqui, ó. Delta de venda a mercado, quase 2,5 bilhão, bilhões de dólares aqui em venda a mercado. Cara, se isso não é motivo para você comprar Bitcoin, eu não sei que mais vai ser motivo, entendeu? Porque, cara, eu comprei confiante aí, tá? Pelo menos uma boa compra, olhando aí um prazo razoável para o Bitcoin. Acho que é uma excelente compra quando a gente tem essas oportunidades aí, né, para o Bitcoin. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu aqui, por exemplo, lá na FTX, aqui nessa região, aqui na FTX, a gente teve praticamente algo bem parecido. A gente teve aqui nessa queda, totalizando aqui, foi mais, teve mais liquidações, praticamente o dobro de liquidações. E a quantidade de... É, a quantidade de venda a mercado aqui foi praticamente quase o dobro também, né? A gente teve 4 bilhões aqui, tá? Então, pessoal, faz bastante tempo que a gente não via tanta liquidação, tanta venda a mercado aí na Delta para o Bitcoin. Contudo, pessoal, a gente não teve uma queda grande do Open Interest, tá? Essa é a questão toda. E por isso eu não entrei num trade no mercado futuro. Eu fiz uma compra no spot, porque eu preciso realizar esse trade, essas vendas que eu realizei na região dos 30 mil dólares. Eu vendi Bitcoin nessa região aqui, ó. Eu deixei claro para vocês durante meus vídeos. Eu não estou falando o que eu fiz depois do que aconteceu. Eu mostrei para vocês que eu estava vendendo Bitcoin aqui, tá? Acho que a única pessoa que está falando sobre isso aí no YouTube, dá uma olhadinha. Eu estava, de fato, shortando e vendendo Bitcoin nessa região. Eu preciso agora reestabelecer a minha banca de trade. Eu estou agora, no caso, expondo, voltando a minha banca de trade e expor a minha banca, tá? Então, nessa região aqui, eu fiz praticamente uma compra aqui dessa zona aqui. Quase 50% da minha banca é recomprada aí em termos de Bitcoin, tá bom? Isso no spot, tá? Isso é bem importante deixar claro para vocês. Spot, não botei stop loss nessa compra aí, tá? E algumas compras que eu faço, algumas operações que eu faço com Bitcoin aí no spot, de fato, eu não boto realmente stop loss. E é porque Bitcoin, para mim, acho que é diferente, tá? Para mim, é uma coisa bem diferente. A minha banca de trade, eu acho que não vejo muito problema ter uma exposição para Bitcoin. Obviamente, se a coisa ficar muito feia ali, a gente perder, João, 22 mil dólares, a gente pode conversar aí, talvez, de stopar essas compras. Mas, geralmente, stop curto, assim, eu não boto nessas operações com spot, tá? Então, a gente teve o Pinterest aqui que não caiu muito. Teve essa queda, caiu, mas não caiu muito, tá? A gente teve, inclusive, recuperando aqui agora. Ele caiu, já recuperou praticamente. Então, assim, isso é um sinal ruim. A gente está com o Pinterest extremamente elevado ainda. Eu gostaria de ter visto o Pinterest ter caído muito mais, para a gente ficar um pouco mais, digamos assim, ficar mais confiante. Eu acredito que eu teria comprado até mais Bitcoin, se isso tivesse acontecido. O long short rate está elevado aqui, mas no curto prazo eu estou caindo aqui. Inclusive, olhando aqui no CoinLise, dá para ver aqui os top traders aqui na Binance, posições, eles deram uma boa queda aqui nessas regiões. A gente está vendo aqui o Bitcoin subindo nesse momento. A gente está vendo aqui o mercado shortando nessa região com o Open Indoor subindo. E também aqui nessa região, os top traders aqui, as posições caíram bastante em termos de longs. Então, realmente, eles começaram a shortar mais. E o mercado voltando a subir aqui agora, tá bom? Então, pessoal, o que a gente pode esperar aqui agora do curto prazo do Bitcoin? Vou comentar para vocês, passar aqui nos pools de liquidação. Vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho aqui agora nesse momento. Eu acho que a questão agora é de ter paciência, mas acredito que você fez uma boa compra nessa região aí dos US$25.400. E vou mostrar para vocês aqui agora onde eu vou estar interessado em comprar mais se o Bitcoin cair, olhando aqui o curto prazo e, inclusive, avaliando de entrar aqui operações pesadas no mercado futuro, tá? Com o stop bem posicionado, vou mostrar para vocês exatamente sobre isso. Falando rapidamente sobre a questão da Binance aqui, tá? Eu fiz um vídeo sobre altcoins, cometei rapidamente para vocês sobre isso. Mas, pessoal, muito cuidado aí. Eu acho que é importante vocês diversificarem o máximo possível em termos de corretora. Não deixe muito dinheiro em uma corretora só, tá? E vocês viram o que eu passei lá com a FTX. Eu não quero que ninguém passe com isso aí. Então, não bote dinheiro, nunca todo o seu dinheiro em uma corretora só, tá? Tente diluir. Se você opera, digamos, com US$10.000, bota um pouquinho em cada corretora. Opera alavancado com esse capital. Não fique botando capital pesado ali. Se você quiser comprar no spot algum ativo, quiser expor, a sua banca aí, por exemplo, você pode comprar, né? No caso, tirar a corretora parte, né? Deixar parte como colateral para você operar, tá bom? E se você quiser uma recomendação que eu estou usando aqui agora, que eu fiz compras, inclusive, no spot, foi na OKX, tá? Essa corretora que eu estou operando aqui agora, tá? E não é só porque a corretora está apoiando o meu canal, mas é realmente impressionante. Eu acredito que essa corretora agora, ela é o número 2 e vai se tornar o número 1 aí, tá? Aqui no mundo, em termos de volume. Eu acho que tem grandes chances das corretoras, inclusive, passar aí da Binance se não está envolvido com tanta confusão aí, né? Não está envolvido com confusão que nem a Binance, pelo menos que eu sei, tá? Se você sabe alguma coisa da OKX e incomoda você, comente aí abaixo também, tá? Eu realmente quero, assim, ficar por dentro, mas pelo que eu vejo, eu vejo que a corretora tem me atendido muito bem aí e realmente interessante. Uma corretora extremamente profissional aí de como você operar. Eu vou soltar mais updates aí sobre de como você utilizar. Então, comprei aí Bitcoin na corretora OKX, tá? Da minha banca. E praticamente, pessoal, na Binance lá, eu, infelizmente, disposição zero, tá? Então, movi capital, tirei capital da Binance. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro, tá bom? Mas eu não gosto de ficar mais exposto aí em corretoras, algumas empresas que podem ter algum tipo de problema aí, então, enfim. Mas você decide o que você fazer com o seu dinheiro, tá bom? Existem várias corretoras aí que você pode operar. A maioria estão pedindo agora KYC, o que eu sei que muitas pessoas não gostam, tá? Mas tem, se não me engano, só a BitGet, que também tem link aqui abaixo, você pode operar sem KYC por enquanto aí. As demais corretoras estão pedindo KYC, infelizmente, mas eu não tenho nenhuma ligação direta com o Brasil, tá bom? Não existe restrições para brasileiros, isso que é o mais legal, tá bom? Então, crie-se a conta no KYC hoje mesmo, participe aí do grupo VIP aqui abaixo, descrição, comentário fixado também vou deixar para vocês participarem. Vale muito a pena, tá? Comentando para o pessoal ontem aqui, o dia inteiro, o pessoal compra em Bitcoin, essa é a zona para comprar Bitcoin, pelo menos faça uma exposição aí, porque é uma zona que eu considero interessante. Mas vamos lá, vamos falar aqui agora sobre o Bitcoin no curto prazo, pessoal, o que a gente pode esperar aí. Olha só, Bitcoin formou pool de liquidez aqui na BitMEX, tanto abaixo quanto acima, tá? Só que nessa zona aqui, eu comentei para vocês, tinha uma liquidez muito forte, a gente teve muita liquidação, muita venda mercado. Eu preciso aqui agora ver os shorts sendo liquidados, pessoal, a gente teve muita liquidação de longs, eu preciso ver para o outro lado a mesma coisa para poder até avaliar talvez aí, por que não, de realizar vendas aí dessas compras que eu fiz aí em Bitcoin, tá? Então, porque o open interest está elevado ainda, a gente pode ir mais abaixo, tá? Acho que esse pequeno também está esticado, a gente está na região dos 4.300 pontos, isso é bem esticado, então existe todo esse risco aí, tá bom? Então, na minha opinião, aqui agora, se a gente começar a ter muita liquidação nesses shorts aí, que eu acho que é o que eu estou esperando aqui agora, pelo menos, eu posso desfazer parte dessas posições aí para poder ficar um pouco mais tranquilo, tá bom? Porque é realmente uma compra grande que eu fiz ontem aí em relação ao Bitcoin, devido à quantidade de liquidação e quantidade de venda mercado aí que fazia muito tempo que eu não via tudo isso, beleza? Então, esses são os pools da BitMEX aqui, até a região dos 26.940 dólares tem aqui pools de liquidação, tá? Acho que é bem possível a gente pegar essas zonas aqui, olhando principalmente Fibonacci, tá? Se a gente puxar aqui Fibonacci desse topo aqui que o Bitcoin fez, até essa queda toda que a gente tem aqui, a gente pode puxar, basicamente 618 está nessa zona aqui, próxima dos 26.600 dólares, acho que o Bitcoin pode pegar pelo menos a região dos 26.500 aqui agora, tá? Acho que tem liquidez aí nessa zona, tá bom? Regiões de Fibonacci aqui na Vesco também, dá para ver uma olhada para vocês que essa zona aqui, ó, dos 26.500 dólares tem liquidez, tá? E também a região dos 26.800, aqui dos 26.700, está bem afastado, obviamente, mas essa zona aqui você pode, se você fez compras do Bitcoin e quiser dar uma realizada aí ou então avaliar, talvez entrar em short, eu acho que pode ser um pouco arriscado aí devido à quantidade de liquidações, tá? Mas a gente pode... Eu posso fazer um update para vocês na medida que o preço vai evoluindo aqui, tá, pessoal? Mas é a zona que tem liquidez. E abaixo a gente tem aqui a região dos 25.100 dólares, aqui tem liquidez, até a zona aqui próxima dos 24.700, 24.600, que tem liquidez para o Bitcoin. E essa zona aqui, pessoal, olhando aqui os 7 dias aqui na Binance, vou mostrar para vocês aqui, ó, as corretoras, na verdade, ó, aqui do mês a gente pode ver que tem muita liquidez nessa região aqui, ó, dos 24.000 e... A partir dos 24.500 aqui até essa zona dos 24.300 dólares. Então, aqui que eu estou interessado em fazer mais uma grande compra para o Bitcoin, se o Bitcoin pegar aqui agora no curto prazo, vou estar interessado em comprar, tá? Porque aqui, na minha opinião, os 22.000 dólares estão meio afastados, tá? Acho que estão meio afastados aqui. Então, eu vou tentar fazer uma compra aqui, não só no spot, mas também em futuros aqui, com stop abaixo dessa zona aqui dos 27.800... 23.800, tá? Então, para mim, acho que foi só uma compra interessante, futuros e spot nessa zona, se o Bitcoin pegar, eu vou estar interessado em fazer long pro Bitcoin nessa região, tá bom, pessoal? E eu espero, obviamente, ver... Eu já estou com ordens nessas zonas aí, tá? Deixa claro para vocês. E se eu ver o Open Interest caindo forte e forte nessa região, vou estar entrando ainda mais pesado, tá? Então, eu estou com alertas nessa zona aqui, vou parar tudo que eu estiver fazendo se o Bitcoin pegar essa região aqui, próxima dos 24.500 dólares, mais ou menos. Tá bom? Olhando aqui o curto prazo, olha só, vou mostrar para vocês também aqui, o Bitcoin pega a liquidez lá em cima, então o pessoal acaba shortando, pega essa liquidez aqui, nessa zona, tá? Aqui, 12 horas, aqui nas corretoras. E olhando aqui, o de 7 dias, na verdade, eu mostrei para vocês de um mês, aqui o de 7 dias, sim, também tem liquidez aqui, 24.500. Então, essa última zona que a gente tem liquidez aqui agora no curto prazo, que o Bitcoin poderia pegar essa região aqui, tá? Acho que faz bastante sentido se ele pegar. E depois temos liquidez aqui nessa região, aqui é dos 20, 7.450 até a região dos 20, 8.100 dólares, tá? Não me surpreenderia o Bitcoin fazer um short squeeze, pessoal. O open interest elevado não quer dizer só que a gente vai agora continuar caindo, liquidando longs, tá? Sem parar. O open interest também significa que também tem shorts que entraram nessas posições, tá? São shorts e longs de forma igual entrando nas posições. Isso pode gerar aí, devido a quantidade de liquidações que a gente teve de longs, pode gerar um short squeeze. Eu tô apostando um pouquinho nisso aqui agora, porque a quantidade foi realmente muito grande de liquidações, como a gente não via há muito tempo, tá bom? Mas, talvez nessa zona aqui, se o Bitcoin voltar a pegar, eu posso me interessar a entrar aqui em shorts pro Bitcoin. Tô bem cauteloso aqui nos trades agora, nesse momento, tá, pessoal? Acho que é um momento que tá saindo muita notícia, muita coisa saindo, então, cara, cautela nos trades aí, tá? Acho que é isso, mas nessa zona aqui eu vou estar interessado realmente se o Bitcoin vir pegar, em abrir a posição de short aí, né? Ainda mais se tiver muita variação do open interest aí, muita queda do open interest nessa zona, tá bom? Depois, pessoal, bom, aqui já mostrei pra vocês também, só passar pra vocês aqui rapidamente, mostrar aqui, essa zona aqui abaixo também, a zona dos 22.400 dólares, é a outra zona que a gente tem liquidez aqui também, tá? E não estamos tendo tanta liquidez nessa região aqui, próxima dos 34 mil dólares, tá bom? Então, eu quero ver esse Bitcoin subindo aqui, se ele voltar a subir aqui nessa região. Eu quero ver isso aqui um pouquinho mais amarelinho, tá? Mostrando que tem liquidez nessa zona pra eu poder ficar mais tranquilo, tá bom? Porque eu ainda estou apostando que o Bitcoin vai buscar a casa dos 34 mil dólares, por enquanto a gente tem tempo aí até esse pivô do FED, pode demorar mais tempo pra isso acontecer, tá? Então, enquanto esse pivô não acontece e quando não vejo uma perspectiva isso acontecer, eu vou estar ainda um pouquinho, né? Vou estar bullish com o Bitcoin, tá bom, pessoal? Então, essas são as zonas que eu estou aqui realmente de olho aqui fazer compras mais pesadas aí mesmo, tá? Olhando aqui, digamos, mais o médio prazo. Mas o curto prazo, essa zona aqui dos 24.400, aqui 24.500 vai ser interessante na minha opinião, beleza? Então, caras, basicamente isso. Agora eu vou olhar a Fibonacci, tá? Eu acho que é isso, Fibonacci aqui pro Bitcoin. Essa zona de Fibonacci aqui, na minha opinião, o Bitcoin pode pegar. E assim, mercado segurou muito bem aqui. Inclusive, essa zona que ele segurou aqui, olha só que interessante. Zona especial aqui do VPDR também, pessoal. Outro indicador que eu uso muito bem aqui, tá confluente zonas de liquidez com o VPDR. O Bitcoin segurou muito bem nessa zona aqui agora, tá bom? E vamos ver aí, fazendo inclusive a divergência aqui, quase uma divergência bullish aqui. Aqui numa hora não ficou muito claro. Fazemos divergência aqui, queria fazer uma divergência bullish aqui nessa região, tá? Bem interessante. Eu acho que o Bitcoin agora, pelo menos, buscar essa região dos 26.400 dólares, é o que eu estou esperando aqui agora no curto prazo. Fazer o pessoal aí dos shorts dar uma sofridinha um pouco aí, não deixar só os touros sofrer, tá bom? Vamos olhar aqui então para o TRR rapidamente, que eu vou mostrar para vocês. A gente formou aqui agora, no 4 horas, a gente tem aqui nessa zona dos 25.800 dólares, tem agora aqui uma, uma, um imbalance aqui de compra nessa região, tá bom? Vamos olhar aqui uma hora rapidamente também. A gente não tem imbalance em cima aqui, tá? Esse é um problema, na minha opinião, eu não vejo alvos aqui para o Bitcoin. Também formou imbalance também nessas zonas, 25.700 dólares aqui, tá bom? Que pode ser aqui, na verdade, uma região de reteste, inclusive, a gente fez um fundinho duplo nessa zona aí, tá, pessoal? Então aqui, se a gente pegar aqui o gráfico do Bitcoin de novo, tem um fundinho duplo aí, e Bitcoin subindo aqui agora, nesse momento, já pega esse alvo já aqui, vamos medir esse alvo, esse fundo duplo aqui nessa região, tá? Então já pega esse alvo praticamente aqui, vamos ver. Vai pegar agora aqui o alvo, tá? Está pegando o alvo aqui agora, ó, batendo o alvo aqui agora, já deu uma retardinha, e potencialmente pegar essa zona aqui dos 26.400 dólares, pegar essa liquidez mais acima, tá bom? E é o que eu estou esperando aqui agora do Bitcoin, e cogito aqui, realmente fato, dependendo aí, o open interest está caindo aqui nessa subida, que é um bom sinal, tá? Para eu poder um pouquinho desfazer essas vendas no spot aí, pode ser que seja interessante, tá? Pelo menos eu estou avaliando à medida que o preço vai subindo e vai liquidando aqui esses shorts, eu vou estar, talvez, interessado até em me desfazer um pouquinho dessa mão aqui, porque realmente eu me empolguei ontem aqui com essa compra, tá? Eu entrei bem pesado aí praticamente, então, com o open interest elevado aí sim, ainda tem risco para o Bitcoin buscar mais abaixo, mas acredito que foi uma excelente compra ontem aí, espero que vocês tenham aproveitado essa promoção aí do Bitcoin, caras, beleza? Então é isso, qualquer novidade eu volto aqui para falar para vocês, eu acho que é uma análise bem simples aqui, não tem muito mais que eu possa mostrar, qualquer dúvida, deixe o comentário aqui abaixo do vídeo e não deixe participar aí do grupo VIP, que vai ser bem importante, cada vez ficando melhor ali, pessoal, realmente preciso de mais gente lá para o grupo ficar melhor, tá bom? Eu quero realmente caprichar aí, mas eu preciso que vocês participem do grupo, tá bom? É 100% gratuito, se você for trader afiliado ou se você quiser ser membro do canal também, é outra possibilidade aí, tá? É para você inclusive receber aí conteúdos mais frequentes, beleza? Então é isso, um abraço, a gente se vê. Transcrição e Legendas Pedro Negri